E salve, salve galera, beleza? Eita porra, peraí Tem uma bugada aqui no jogo Eita, o OBS não quer que eu jogue Aê, voltou ao normal Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 3 Definitive Ultimate Edition Acho que eu falei certo o nome do jogo Vambora continuar aqui nossa história Mano, me deu uma vontade de jogar esse jogo Na missão passada a gente Deu uma surra um monte de gente, né E liberou uns personagens Novos no acampamento aqui Não tem nenhum diálogo importante, vamos só continuar a história Lá, nosso objetivo é salvar o castelo Odawara Blá 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 Foda-se Seguinte galera Eu preciso mexer aqui nos Nas opções No som do jogo que tá muito alto O som desse jogo Ele é Ele é de fuder galera Mas vamos lá, vamos fazer a história Eu só percebi depois que eu postei o vídeo Capítulo 1 Pera, capítulo 2 Tem missão pra fazer também? Ah não Capítulo 4 What the fuck? Tá, isso aqui é por causa das linhas do tempo, né Batalha do castelo Weda Batalha de Inling Tá, seguinte Vamos fazer essa daqui do garoto primeiro Beleza, vamos fazer o capítulo 1 Essa daqui, Batalha de Dong Ko primeiro Vambora Vamos lá, normal Vamos selecionar quem vai com a gente depois Lembrando que no vídeo passado Eita porra Quem é esse cara? Beleza, blá 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 Kanbei Kuroda Tudo personagem de Samurai Warriors Lembrando galera Esses personagens Pra quem não tá ligado Muitos personagens Kanbei Kuroda É tudo personagem de Samurai Warriors E a gente tá voltando no tempo aqui Pra impedir Pra impedir o O ataque da criatura lá Da Da Hidra gigante Nessa Na nossa linha do tempo, né Pera, dá pra usar esse item aqui Dá pra usar os três itens Hum, dá pra usar Dano e Hum, dá pra usar os três Os dois, eu não sabia Vambora Opções Army Info É, eu não tenho outros personagens Pra poder escolher aqui Vamos embora, mano Ou tem como escolher outro personagem Não tem Não tem missão Pra gente fazer Vamos só fazer Vambora Ele é o mestre do garoto Aparentemente Caralho Vamos lá Eu não tenho Não tenho Olha Pego Olha Aparentemente É Eu não envie voilà Pego Eu não tenho Eu Eu Putas Eu Ele Ele Vambora! Detenha a aproximação do exército Vambora! A gente tem que derrotar esses inimigos aqui Vamo ir reto por aqui, galera Vamo ir reto por aqui, galera Vambora! 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 A gente vai pegar os caracom desse lado aqui. A gente vai pegar os caracom desse lado aqui. Oooo! Vamos lá! Quem não assistiu o primeiro episódio, galera? Tem uma playlist do jogo no canal aí, mano. Vamos lá! Especial! Vamos lá! Falta mais dois inimigos. Vamos lá! 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 Já derrotei! Tem mais um generalzinho lá em cima! Vamos lá! 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 A gente vai ajudar eles porque eles são fortes. Huan Gai. Só quem jogou Total War 3 Kings não vai manjar dos nomes dos personagens, galera. Por sinal, ótimo jogo. Eu vou fazer um 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 jogo. A porra. Meu Deus do céu. Aê, morreu. Caramba, mano. O cara arrancou metade da minha vida na martelada ali, mano. Por isso que ele tava demorando a morrer. Tem que derrotar o cara que tá subindo por aqui. Hum, dá pra carregar especial, olha só. Se eu segurar a defesa. O que esses arqueiros tão fazendo aqui? Eita porra, um ataque de bola de fogo. Não, cara. Não tem um jogo. Que tal coisa errada. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Aêêê, pronto. O tanto de XP que a gente ganha quando usa os ataques em grupo, né? Os combos, né? Quando aperta o botão de sumonar os aliados é muito bom. Parece que surgiu um novo Ezreal fez o é. Surgiu um novo exército No campo de batalha, aparentemente Não dá pra atravessar por aqui, né Não, não tem como Ou tem como Como que a gente atravessa esse rio aqui Vamos subir e enfrentar os inimigos lá em cima Eu tô usando esse especial pra correr com o cavalo, mano Por enquanto o cavalo é muito lento É sempre bom usar o especial Ah, lembrando, galera Eu... Quer dizer, eu nunca cheguei a dizer isso aqui, né Mas eu vou estar postando esse jogo um dia sim, um dia não Pra vocês... Se ligarem aí na... Nas postagens Eu vou intercalar ele com o Tech Space Todo dia, às 11 da manhã Eu vou intercalar ele com o Olha o vídeo da Zuma da tarde, galera. Ele tá pegando pouca view. Se vocês puderem comentar no vídeo e deixarem um likezão lá, ajuda muito, cara. Caramba, esses bichões... Esses bichões dão muito dano, cara. E não morre, mano. Tem mais um vindo aqui embaixo. Eu vou matar ele. Eita porra, pedra. Vamos exterminar esses dois aqui? Que mico! Quem aí tá assistindo o The Boys? Assistiu o The Boys aí. Especial! Toma! Pronto, esse lado é nosso. Vamos matar o capitão da base. Tem o cavalo. Tem cavalinho. Opa, tem inimigo vindo aqui. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Morreu. Dá pra pedir ajuda dos aliados no meio da porradaria. Pra esses safados da porrada dos caras. Enquanto você tá apanhando, você pode pedir ajuda de um aliado e o aliado salva você do pomo do inimigo. Isso é bem roubado. Senão você fica eternamente tomando porrada. Falta só um inimigo, mano. Falta só um inimigo pra acabar a missão. Vai, 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 vai. O que que eles tão correndo? Alá! Ué, viraram nossos aliados? What the fuck? Foi tudo um plano que... Ah, essa da Ji tentou fazer um plano Pra botar a gente um contra o outro E deu errado A gente virou aliado contra ela Caramba, mano Vambora Ela achou que a gente fosse se matar Eu e o cara nos aliamos Lembrando, pra quem não tá entendendo nada da história, né A gente tá voltando no tempo aqui Pra impedir que os dois castelos sejam tomados Pro Orochi, que a serpente não vencer a batalha no futuro Irmão, fica parado Mas tem mais um aqui, cara Vai ter mais um aqui, cara Eu não sabia que tinha especial aéreo Vamos matar os inimigos aqui de... Aqui de baixo primeiro E aí Antes da gente subir em cima da mulher ali E matar ela Nossa, isso chorou meio estranho, né Subir em cima da mulher e matar ela Antes da gente subir ali pra cima no mapa Subir ali pra cima também tá errado Puta merda, não vou falar mais nada O que é isso? É um bom trabalho Meu nome é de Arone Pronto Vambora Agora a gente finaliza a missão Derrotando a raposa safada Colocou a gente um contra o outro Cavalo lento, hein Quero ver quando a gente vai pegar um cavalo bom, mano O que é isso? Pô, matamos bastante aqui Pô, matamos bastante aqui Pandora Pô, matamos bastante aqui Oh! Nossa senhora, sai! Te deru sai! Oh! Instante sai da oi de desu no! Tô! 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 Mano, essa mulher é muito forte! Oi! Nossa senhora! Tô! Tô! Pai-a! Tô! Vou tomar voadora! Um! Correu! Não tem mais! Toma-o! O Flamengo foi! Jesus que tem caixa! Eu nunca esperava que Daji faria uma armadilha, blá, blá, blá. Quem quiser ler, pausa o vídeo. Também não fala nada. Blá, blá, blá. Hum. Hum, juntaram a nossa, juntaram a nossa causa, Shuwangi, Wangai, Jiyashu. Cara, eu não vou tentar ler essas porra não, galera. Denki-ai. Kinchio Tachibana. Essa é clássica do Total War, do Samurai Warriors, essa mulher aí. Quem joga Samurai Warriors, todos os personagens japoneses são conhecidos. Ganhamos uma arma, ruim, obviamente. Nunca é uma arma boa. Nossa. Nossa, todo mundo entrou pro grupo aqui. Todos os aliados se tornam sumôs. Eita porra. Nossa, que bagulho estranho. Esse negócio que a gente ganhou aqui. Cartas, ignora a defesa do seu oponente. Ok. Parece ser cartas interessantes aqui. Nossa, a gente termina uma missão, ganha papel de parede, ganha tudo, velho. Opa, diálogo. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Batalha de Tetorigawa. Bom. Não sei se dá pra fazer mais uma batalha, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se a batalha for rapidinha, dá pra gente fazer. Blá, blá, blá. Não sei quem não tá aqui. Ah, é um diálogo pros dois. Nossa, olha esse velho, mano. Que porra de velho é esse, velho? Mano, velho. Velho não tem roupa, cara. Idoso. O idoso pelado na rua, mano. É mendigo, hein. Tá, seguinte, galera. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, mano. A gente se vê no próximo episódio, beleza? Onde eu vou tá fazendo a outra missão aqui, ó. É, eu cliquei na mulher sem querer. Onde eu vou tá fazendo essa missão aqui, ó. A batalha de Ueda. Pra gente fechar com a batalha de Tetorigawa, que é tudo no capítulo 1. Beleza, galera? A gente se vê no próximo vídeo. Falou. Esse foi Warriors Orochi 3 Ultimate Definitive Edition. Eu acho que é essa a pronúncia do jogo. Se eu não inverti alguma coisa, beleza? Falou. Tchau.